Em sessão realizada na tarde de quarta-feira, 19 de abril, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 48 processos das pautas número 43 e 47. O advogado Eduardo Costa Ferreira fez a única sustentação oral da tarde em processo da cidade de Valparaíso. A sessão remota contou com a participação de todos os integrantes do colegiado, o presidente Joaquim de Castro, vice Daniel Goulart, os conselheiros Francisco José Ramos, Fabrício Mota, Valcenor Brás, Sérgio Cardoso e Humberto Ardar, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Iranide Carvalho Jr. e Maldonça Azevedo e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandinho. A sessão foi transmitida ao vivo pela internet e acompanhada pelo Twitter. Para rever as deliberações é só acessar o canal do Tribunal no YouTube e mais informações na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.